E eu vejo agora Deus falando com Davi, inspirando Davi a escrever um Salmo 23. Inspirando Davi no momento em que ele estava no trato diário com as suas ovelhas. E ele percebe ali que da mesma forma que ele é responsável por aquele rebanho, para suprir a sede das ovelhas, a fome das ovelhas, para afugentar os predadores, Deus também é responsável por nós. Nós somos o rebanho do Senhor. E ele cuida da gente, ele provê o nosso alimento, ele provê água para a gente beber, ele provê roupas para a gente vestir, ele provê saúde emocional, ele provê nossa vida financeira, ele cuida dos nossos sentimentos, ele cuida das nossas feridas quando nós nos ferimos, quando a gente quer correr para longe dele, ele nos busca, ele nos atrai de volta para o rebanho. A gente aprendeu também que algumas vezes quando o pastor furamar tanta ovelha, muitas vezes ele machuca a ovelha, sabia disso? Mas, aleluia, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muita gente machucada por Deus, machucado, como assim Clarissa Deus machuca? A Bíblia diz sim, que ele faz a ferida, mas ele liga, ele cura, ele põe curativo, ele põe remédio, mas quando ele faz isso, ele faz por amor. A gente como mãe não faz isso com os nossos filhos? Por amor? Por que Deus não faria conosco? Por um propósito maior? Eu gosto de falar nisso porque, às vezes é incompreensível as formas de Deus tratar conosco, mas eu quero dizer nessa manhã, amado, amada do Senhor, talvez você esteja ferido, e talvez a dor esteja intensa. Muitas vezes nos ferimos por conta das nossas próprias escolhas, nos ferimos porque insistimos em permanecer no erro, mas muitas vezes é o nosso Deus nos tratando mesmo. Tem um hábito aqui dos pastores, pastores de ovelha, que cuidam de rebanho, que eles costumam fazer com as ovelhas que insistem em sair de perto do pastor. O pastor, ele vai lá, ele pega a ovelha, ele traz de volta para o rebanho, mas se a ovelha insistir em permanecer fugindo, chega uma hora que o pastor diz, não dá mais, eu vou perder essa ovelha. Aleluia! Eu vou perder essa ovelha e eu não posso perdê-la, por amor, por cuidado, por zelo. E aí o pastor, ele quebra a patinha da ovelha. Para nós, como seres humanos limitados, e que temos um entendimento deturpado sobre o que é o amor, a gente começa agora a rejeitar esse, rejeitar essa atitude. A gente não entende o porquê que o pastor faz isso com a ovelha, a gente rejeita de pronto e imediato, porque como pode alguém amar e machucar? Como pode alguém quebrar a pata? Eu quero dizer a você que é melhor uma ovelha perto do pastor com a pata quebrada do que uma ovelha morta pelos predadores longe do pastor. E por amor, ei ovelha querida de Jesus, por amor, quem sabe hoje Deus quebrou tua patinha e te trouxe para perto dele, para você ficar lá no lugar seguro, para você não morrer lá fora, para você não ser devorado pelos predadores, urso, leão, raposas, eu não sei, animais aí que gostam de comer ovelha, pelo diabo, inimigo da tua alma. O pastor, ele fez, ei Clarissa, por que você está se distanciando tanto de mim? Eu fugi de novo, o pastor disse, não vai. Eu fugi de novo, o pastor me buscou, mas chega uma hora que ele vê que por um momento ou por outro, eu vou ficar lá mesmo, porque eu vou ser devorada. Aí ele quebra a pata e diz, fica agora juntinho de mim. E aí vem uma enfermidade, vem um problema na família, vem alguma dor em alguma área, eu não sei, mas aquilo nos traz para pertinho do pastor. E eu não estou dizendo que o pastor trabalha da mesma forma com todo mundo, porque você sabia que para algumas pessoas e para outras, Deus trabalha completamente diferente? Algumas ovelhas, ele quebra a pata. Outras ovelhas, ele dá algo melhor para a ovelha, porque a ovelha talvez não precise de muito, ela não é uma ovelha funjona. Deus tem as suas formas de trabalhar, o interessante é que ele nos conhece mais do que nós mesmos. O interessante é que eu penso que eu me conheço e eu vejo que eu não me conheço e que quem me conhece é Deus, por isso que eu só preciso confiar e descansar. Aleluia! Sabendo que ele está cuidando. Aleluia! Sabendo que ele está provendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se assuste quando Deus quebrar a patinha de alguém. alguém da tua família, aquele filho rebelde. Não se assuste. E quando eu falo de quebrar a pata, aleluia! Amada! Pode ser ele bem lá dentro de um presídio. Pode ser ele num leito de um hospital, um acidente. É por amor. E quem sabe até Jesus leve. Mas naquele último momento com Deus. Naquele último momento com Deus, que só ele, Deus, sabe. Talvez você só saiba lá no céu. Mas ele quebra a pata. Ele quebra o coração de pedra. Por amor. Por amor. E por amor. É uma palavra dura. Mas quando você consegue penetrar nas profundezas de Deus, você consegue entender. É para estar perto. É para estar junto. É por propósito. É por isso que a palavra de Deus nos diz em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Que eu dê graça em tudo. Porque aí eu mostro que eu confio. Aí eu mostro que eu creio. Mesmo quando o pastor toma uma atitude drástica como essa. Mesmo que a ovelha se encontre debilitada sem forças. Uma hora ela fica curada. Uma hora ela fica lá. Mesmo que um pouco manca por conta das dores do passado. Sabe? Mas ela está perto do pastor. Ela sabe que ali é o melhor lugar. Aleluia! Quem é o pastor da tua vida? Quem te guia? Saiba que ele supra as tuas necessidades espirituais. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amado, a Bíblia me diz e o próprio Deus diz a mim e a você que nós o buscaremos e o encontraremos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. as vezes a gente está enfermo a nossa alma enferma e nós não conseguimos entender o porquê desse turbilhão dentro de nós. Eu pergunto você está buscando alívio no Senhor? Você está buscando a face de Deus para tratar aquilo que está lá dentro de você? Deus está dizendo nesta manhã ei, ovelha me busca você vai me buscar e você vai me encontrar vai me achar quando você me buscar de todo o seu coração se lança na presença do Senhor porque tem suprimento para as tuas necessidades espirituais tem suprimento para as tuas necessidades emocionais tem suprimento também para as tuas necessidades materiais o salmista olhou para as ovelhinhas dele e disse olha lá que coisa linda elas aí no pasto quem provê comida para elas sou eu o pastor aleluia quem leva para pastos verdinhos é o pastor ei amada talvez a tua dispensa hoje não esteja tão cheia como você gostaria de estar talvez lá falte queijo do reino talvez lá falte o salame da melhor qualidade talvez falte ali aqueles temperos diversos que você tanto gosta talvez não tenha aquilo que você deseja o camarão a picanha mas tem o feijãozinho o arroz sabe por quê? porque Deus ele é suprimento e eu estou falando isso em todas as áreas da vida talvez eu não tenha o melhor carro que eu gostaria de ter talvez a minha casa não seja aquela mansão que um dia eu sonhei mas eu tenho um teto eu tenho como me locomover eu tenho uma bicicleta eu tenho os meus pés saudáveis aleluia Deus não nos prova além das nossas forças e ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ele nos provisiona o necessário e não o luxo entende? aleluia porque aqui não é o nosso lugar de descanso minha irmã deixa pra descansar lá no céu deixa pra ter conforto lá no céu deixa pra pra dormir bem muito lá no céu assim é que lá a gente dorme mas falando no sentido de hoje do nosso entendimento humano deixa pra dormir lá aqui nós temos um propósito que é nos aperfeiçoarmos espiritualmente pra chegarmos lá aleluia 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 aqui você tem um pastor que vai continuar cuidando de você cuidando dos teus talvez você esteja aí aflingida com medo do finalzinho do mês que talvez já esteja faltando aquilo que você precisa aquilo que você necessita ei Jesus vai mandar amada ele não mandou até hoje sossega o teu coração porque você está tão ansiosa com isso Jesus vai mandar de um jeito ou de outro ele vai prover ele não falha com sua palavra a palavra dele é verdadeira eu prometo e não cumpro o patrão promete e não cumpre o político promete e não cumpre mas Deus ele promete ele não falha com a sua palavra e eu posso afirmar que está faltando ele vai prover espera ele vai mostrar a glória dele espera aguarda aguarda ele vai mostrar a glória dele que ele é pastor e que ele cuida ele cuida ele cuida ele é pastor agora ele é pastor não é de todos e isso aqui é uma realidade ele é pastor de quem confia nele daqueles que reconhecem o seu poder daqueles que querem caminhar com ele daqueles que se submetem a sua autoridade daqueles que reconhecem ele como pastor sim aleluia 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 e tem tanta coisa linda aqui mas a hora já é bem avançada e a gente por isso precisa dar continuidade durante a semana inteira e eu talvez passaria até um mês pregando sobre essa palavra porque é tão profunda é tão linda mas talvez você pergunte Clarissa eu quero ser cuidada por esse pastor como é bom ter alguém que cuida de nós não é verdade? porque a gente quando está passando por uma dificuldade a gente corre logo para o braço da mãe da gente a gente fica velho mas quando a gente está com um negócio agoni a gente quer logo falar com a mãe não é verdade? mesmo já tendo filhos mesmo já tendo idade avançada a gente quer tacar a mãe por perto porque a mãe é símbolo de cuidado e quando a mãe da gente parte meu Deus eu não sei que dor o tamanho dessa dor imagino que seja horrível horrível mas quando a mãe da gente parte é um vazio tão grande é um negócio tão difícil eu estava no grupo da minha família esse final de semana e eu chego eu fico com nó na garganta porque minha avó já partiu e meu pai começou ali foi no dia 22 meu pai pastou teste fez ali uma declaração de amor minhas tias eu fiquei lendo eu disse meu Deus eu fiquei com nó na garganta fiquei com nó na garganta eu disse Jesus que coisa ruim tantos anos 30 anos de saudades minha mãe símbolo de amor de cuidado 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 porque mãe cuida é bom estar no braço da mamãe é bom ouvir uma palavra o cheiro da mãe é bom demais cuidado nós precisamos de cuidado e o nosso pastor ele é cuidado Deus ele é cuidado para conosco e a gente precisa disso é bom estarmos no braço de Deus quando a gente lembra de Deus e do seu cuidado a gente se sente confortável é por isso que a gente precisa entender porque não basta só dizer Deus cuida de mim mas quando a gente começa a meditar nisso aqui e mastigar isso aqui engolir digerir a gente começa a entender e começa a ficar mais descansado eu estou trazendo essa palavra nessa manhã para você e Deus me inspira a dizer a você fica descansado com essa palavra eu vou prover fica descansado nessa palavra assim como a mãe cuida dos seus filhos assim como o pastor cuida das suas ovelhas amada filha querida eu cuido de você agora você precisa receber Jesus como senhor da sua vida como seu pastor por isso que o salmista ele diz aqui o senhor é o meu pastor tem muitos que negligenciam isso aí e querem apenas os benefícios do pastor sabe querem pastos verdejantes águas tranquilas querem refúgio abrigo porque o pastor ele afugia dos predadores mas não querem se entregar não querem renunciar talvez você me ouve aí você não é evangélico ainda você até gosta dessa palavra gosta de estar na rádio novas de paz mas você não quer compromisso com Deus e deixa eu te dar uma palavra bem dura se você não quiser ouvir você desliga o rádio agora você baixa o volume você sai de perto do rádio você desliga essa live se você não quiser ouvir você faz o que você quiser aí me perdoa mas eu não posso deixar de falar da palavra a verdade é que você não quer compromisso com Deus você quer ouvir a palavra você acha Jesus lindo você sabe que ele cuida que ele é esse pastor maravilhoso por muitas vezes você até chora porque a palavra ela te toca mas você não quer compromisso você não quer abandonar o pecado você não quer estar ali constante na vida espiritual você não quer participar dos cultos na sua igreja ou na igreja que você já foi um dia ou que você nunca foi na igreja aí perto da sua casa você não reconhece Jesus como salvador e senhor da sua vida você não reconhece ele como seu pastor você não quer esse comprometimento você não quer ele como senhor você não quer ele no controle é muito fácil você dizer assim eu amo a Jesus mas eu não quero ele como senhor eu gosto da palavra eu gosto de ir para a igreja mas eu não quero ele como senhor amado você precisa mudar essa sua mentalidade você precisa mudar esse seu pensamento ou talvez você até diga assim eu sou crente mas eu creio em Deus deixa eu dizer uma coisa mais dura ainda para você crente até o diabo ele é porque ele crê em Deus também crente todo mundo é tem uns aí que dizem que são ateus que eu acho que é tudo mentira balela porque eu acho impossível uma pessoa não crê em Deus eu acho que é mais uma forma de se auto afirmar é uma forma de se mostrar mesmo como diz o matuto que eu acho impossível uma pessoa ser verdadeiramente ateu crer em Deus é muito fácil como é que eu posso olhar para uma vida sendo gerada dentro de um ventre e não acreditar que Deus ele existe como é que eu posso acreditar numa explosão em que partículas se formaram e deram início a vida a criaram plantas criaram o ser humano e o mar e fizeram tudo o movimento da terra meu Deus do céu que história furada que nem minhas filhas acreditam nisso minha filha de cinco anos não acredita nessa história crê em Deus é muito fácil porque Deus está em todos os lugares a nossa alma anseia por Deus mas você precisa de muito mais do que isso você que me ouve aí nesta manhã você precisa aceitar a Jesus e não apenas ir até o templo e ir lá na frente e dizer eu quero mas declarar ele como seu pastor como seu senhor aceitar Jesus foi a melhor escolha da minha vida diz aqui a irmã Marlene Silva e eu quero confirmar as suas palavras também irmã Marlene porque se tem uma decisão acertada que eu fiz na minha vida a melhor decisão foi essa foi aceitar a Jesus colocá-lo ele em primeiro lugar ter ele como esse guia que é o pastor ele está lá cuidando do rebanho e ele dá a vida dele pelas suas ovelhas senhor pastor é aquele que é obedecido como eu posso querer as bênçãos do pastor como eu posso querer o cuidado do pastor como eu posso querer alimento como eu posso querer água como eu posso querer provisão se eu não obedeço e essa palavra é pra você também que serve a Deus como é que você quer estar debaixo da bênção de Deus se não há obediência como é que você quer estar debaixo da bênção de Deus se você insiste em permanecer no erro se você está travado aí em alguma área na sua vida como é que você insiste em dizer que o senhor é o teu pastor e diz que ele é o teu senhor se você está amarrado aí num relacionamento extraconjugal se você está viciado em pornografia se você está fugindo direto pra bem longe dos propósitos do senhor como ele precisa ser o senhor a vontade dele precisa prevalecer Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida e olha que coisa linda ele diz aqui lá em João no capítulo 10 eu sou o bom pastor eu conheço as minhas ovelhas ai que coisa linda senhor e elas me conhecem você sabe que o pastor ele tem um jeito todo especial e singular de chamar as ovelhas e as ovelhas elas não seguem outra voz tem umas vozes estranhas no meu ouvido me chamando pra me desviar de alguns caminhos sabe todo dia todo dia nós já vamos orar segura só mais um pouquinho todo dia umas vozes estranhas Clarissa vai por aqui oxe por aqui é mais fácil entra nesse caminho aqui vai por esse canto aqui isso aqui é melhor vai 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 meu Deus do céu mas as ovelhas elas conhecem a voz do pastor e eu já vi o seguinte uma vez eu assisti um vídeo onde o pastor ele coloca outra pessoa pra chamar a ovelha o pastor ele tem um jeito de chamar cada pastor ele grita de um jeito ele faz de um jeito oh 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 tem outro pastor que já pita eu não sei cada um tem o seu jeitinho chamar mas esse pastor ele chamava as ovelhas desse jeito ele fazia oh 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 aí ele chama outra pessoa ele chama aí as ovelhas aí o cara tentava imitar até o mesmo tom da voz dele ele tentou imitar oh 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 e as ovelhas nem aí as ovelhinhas continuavam lá comendo comendo lá a graminha verdinha dela bota outro o outro cara chegava lá oh 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 as ovelhas nem aí parecia que nada tava acontecendo meu irmão chega o pastor o pastor de verdade e é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida quando o pastor o original o verdadeiro ele faz assim agora sou eu deixa eu chamar as ovelhas aí ele vai lá oh 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 meu irmão as ovelhinhas começam a arrebitar assim os olhinhos as orelhinhas começam a olhar tudo se levantar para de comer todo mundo e aí começa a seguir o pastor porque elas não reconhecem outro como seu pastor elas conhecem a voz do pastor aí Jesus aí Jesus ele diz assim eu sou o bom pastor e elas ou seja eu você conhece a voz dele pode chegar o diabo vai 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 você faz eu não tô nem aí eu não tô nem aí me deixa aqui no meu canto quando meu pastor chamar eu vou agora você meu filho fica aí gritando batendo panela fazendo o que for porque eu só obedeço a voz do meu pastor eita glória a Deus as minhas ovelhas ouvem a minha voz mas não basta só ouvir não basta só rebitar a orelhinha não basta só levantar os olhinhos não basta só parar de comer e ouvir a voz do pastor porque tem muita gente que só faz essa parte tem muita gente que ouve aqui a palavra e diz eita olha Jesus falando conhece a voz mas não segue não sai do canto fica lá só opa Jesus falando Jesus quer assim olha lá ele tá me chamando pra isso mas não toma nenhuma atitude fica lá do mesmo jeito paradinho gessado no canto até conhece a voz de Deus talvez você até conhece a palavra de Deus você até reconhece Jesus falando aqui através da minha boca dizendo a você que quer você mais perto dizendo que quer você se consagrando mais que quer você se aperfeiçoando na sua vida espiritual aí você diz opa olha lá Jesus falando é a voz dele mas você fica lá só dizendo olha lá Jesus é ele falando mas você não sai do canto Deus está dizendo hoje nessa manhã sai do teu canto me segue me segue vem te embora não fica aí não sai desse lugar de conforto levanta a tua cabeça e segue a voz do teu pastor tem duas opções pra você pra gente finalizar a mensagem ou eu fico no controle da minha vida ou eu coloco Deus no controle da minha vida e deixa eu dizer uma palavra bem forte pra você aqui o pastor não pergunta a ovelha pra onde ela quer ir o pastor não vai perguntar a você o que é que você quer como é que você acha que deve ser Deus ele está no controle o pastor está no controle outra coisa que eu quero dizer a você é que Deus ele não aceita ser copiloto Deus ele não aceita Deus ele quer ser protagonista ele quer te dar a direção agora cabe a você aceitar ou não porque ele dá a opção de escolha ele nos dá o livre-arbítrio e aí você escolhe mas em tudo amado em tudo minha amada quando você coloca a sua vida à disposição de Deus e coloca ele como pastor da sua vida de verdade pastor legítimo quando você se deixa ser guiado por Deus essas promessas todas aqui são pra você nada te falta e olha o que diz aqui deitar me faz em verdes pastos olha as ovelhinhas lá pastor não leva pra qualquer canto pra comer lixo pra comer o que não presta não, 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 não porque ovelha não come lixo ovelha não come lata ovelha não come porcaria ovelha come comidinha boa verde nutritiva aí o pastor faz um caminho onde ele leva ali para pastos verdejantes guia-me mansamente às águas tranquilas ele guia a ovelha para beber na água tranquila porque a ovelha não gosta de água agitada ovelha é um bicho assustado mas o pastor sabe bem disso porque ele conhece quem eu sou ele conhece quem você é e ele sabe exatamente do que você precisa então ele te leva amada Deus está cuidando Deus está atento a tudo que você precisa e até aquilo que você pensa que ele não está não está observando sabe as tuas particularidades ele sabe de tudo ele sabe dos teus medos ele sabe que você é um bicho assustado naquela área naquela outra área o salmista Davi fez essa comparação aqui não foi à toa ele sabia de tudo de tudo oh aleluia refrigera minha alma guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum por quê? como é que eu posso atravessar um lugar tão escuro tão estranho ai que lugar ruim vale da sombra da morte até o nome da calafrio ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte eu não temeria mal algum por quê? porque tu estás comigo o Senhor está contigo